Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês muito pedido que vocês queriam saber minhas opiniões sobre Coimbra e Lisboa. Lembrando que eu moro aqui em Portugal já tem três anos e meio, mais ou menos, não conheço tudo, as opiniões que eu vou colocar aqui são muito pessoais e as minhas impressões, o que eu achei de cada uma dessas cidades. Vamos lá? Bom, Coimbra, gente, na minha opinião, é uma cidade extremamente voltada ao polo universitário. As programações da cidade, toda a sua movimentação, como a cidade se desenvolve, tudo em relação e em função à Universidade de Coimbra. A população de Coimbra é uma população, em geral, mais idosa, tem opções, sim, de lazer, tem o parque do Mondego, que é lindo, tem três shoppings, é uma cidade bem ativa na parte noturna, em razão dos universitários, tem discotecas, barzinhos, restaurantes muito bons também, então é uma cidade que te atende em muita coisa. No entanto, ela tem aquele estilo interior e tem um estilo mais pacato, por ser do interior mesmo, aquele estilo mais pacato e tal. Não sentir um desenvolvimento em relação a emprego muito grande em Coimbra. Não tem tantas ofertas assim de emprego e é tudo realmente mais voltado nesse sentido para a universidade. Quando acontecem aqueles eventos da universidade, como latada, queima das fitas, você nota que a cidade para totalmente até para assistir esse espetáculo dos alunos, as festas, as fantasias que eles usam, os eventos, então realmente, do jeito que eu falei para vocês, é tudo nesse sentido. Mas é muito bonito de ver. Existe também um polo de incubação de startups, que são empresas que estão começando lá, muito grande, principalmente na parte de engenharia, tecnologia da informação e o governo auxilia muito essas empresas para que a cidade mesmo tenha um crescimento nesse sentido. E também para pegar os próprios estudantes que saem, se formam nesses cursos para começarem a gerir ou montar alguma coisa específica. Bom, uma outra curiosidade de Coimbra é que os estudantes cantam muito, muito e o tempo todo. Eles cantam quando tem os eventos deles, cada curso tem sua música específica, então eles saem pelas ruas de Coimbra cantando bastante. E vocês sabem que lá em Coimbra eles usam uma vestimenta específica, que é a capa e a batina, eles estão todos uniformizados, todos de preto, vou colocar uma imagem aqui para vocês. Então é muito bonito você ver eles descendo, tipo, numa rua, cantando e tal. Em razão de ser uma cidade do interior, os aluguéis, os imóveis têm um valor consideravelmente mais baixo do que aqui em Lisboa. E outra coisa que eu estou lembrando aqui é que os estudantes eles saem muito tarde, quando eles vão para discotecas, eles vão muito para discotecas, eles gostam muito, eles chegam numa discoteca duas, duas e meia da manhã, é a hora que eles estão chegando, porque eles costumam fazer jantares de grupo, né, os restaurantes selecionam lá uma mesa, eles sentam, jantam e depois disso, jantam, bebem vinho, cerveja, o que preferirem, depois disso eles vão aí curtir a noite. Bom, isso é que eu estou lembrando agora de Coimbra, ressaltando as minhas impressões do período que eu morei lá, que foram dois anos. Agora eu vou falar sobre Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal, aí já tem toda aquela cara de cidade, trânsito, movimento, tudo, de capital mesmo. A oferta de empregos é bem maior, também você pode vir a Lisboa para estudar, existem ótimas universidades. A Universidade de Coimbra é uma das mais conhecidas do país e uma das mais antigas, inclusive, do mundo, mas aqui também tem as universidades, você pode vir tanto para estudar quanto para trabalhar. Eu acho assim, eu particularmente prefiro essa meio que loucura da cidade grande, esse vai e volta, essa movimentação aí da cidade grande, sabe? Desde que eu me mudei para Lisboa, quando eu vou visitar Coimbra, eu vejo que é tudo mais calmo, mais parado, assim, e não sei, eu gosto da agitação. De madrugada tem várias ofertas aí de serviços, os bares estão abertos, restaurantes, então tem muita coisa assim, e movimentado, enquanto em Coimbra já está tudo mais fechado. Opções de shopping tem aos montes, galerias, teatro, em Coimbra também tem, mas claro que na capital é uma oferta bem maior. Em razão também de ser capital, o aluguel é bem mais caro, bem mais caro, inclusive, assim, o aluguel de Lisboa é o aluguel mais caro do país. No Porto você ainda consegue aluguéis mais atrativos, mas em Lisboa, na região central mesmo, são dos aluguéis mais caros que existem. Esses valores dos aluguéis mais caros, eles são específicos dessa região mais central de Lisboa, porque muita gente mora ao redor da cidade. Aí sim você encontra aluguéis mais atrativos, sem problema nenhum, na linha de Cais Cais, na linha de Sintra, na Margem Sul, aí você consegue valores melhores aí de aluguel. Agora, se for morar no centro em Lisboa, Lisboa, o aluguel realmente é muito caro. A gente vê maiores ofertas de emprego e de empregos variados, de áreas variadas. Enquanto às vezes em Coimbra fica mais específico para um certo mercado, para Lisboa tem ofertas de emprego para várias áreas e de diferentes formas. E nos últimos dois anos, a gente repara isso tanto em Coimbra quanto em Lisboa, aconteceu um boom aí do turismo em Portugal. Portugal está bem. Eu acho que agora as pessoas estão tendo até mais vontade de visitar, ouvindo falar e gostando muito de vir aqui para visitar, porque realmente é um país muito lindo. E isso também gerou muitos empregos, ofertas de empregos e a circulação da economia local nas duas cidades. Há uma coisa bem interessante que eu estou lembrando agora é o clima. Em Coimbra, a gente é bem mais frio, bom, na minha opinião de Goiânia, mas realmente é mais frio do que em Lisboa. Quando aqui está, tipo, fazendo 6 graus, lá está 4, 3 e essa diferença aí realmente conta muito. Coimbra é mais frio e mais úmido do que Lisboa. Aqui eu sinto até mais tranquilo. Eu já passei uns frios em Coimbra que eu vou te falar. Mesmo com a roupa, tudo, acaba que a gente pega um vento, é normal. Nesse momento aqui, o Bruno acabou de olhar, aqui está 14 graus e em Coimbra está fazendo 9 graus. E gente, essa diferença de 14 para 9 é muita, é muita. Principalmente se estiver ventando, em Coimbra também venta demais. Então acaba que você estando lá no 9, às vezes está até mais frio ainda do que 9 graus mesmo. A sensação térmica é de mais frio ainda. Coimbra, para quem não sabe, fica no centro do país e Lisboa na parte sul. Em Lisboa a gente vê uma diferença grande, assim, de culturas e de pessoas. Em Coimbra tem também, mas não é tanto quanto em Lisboa. Porque em Coimbra a gente vê mais diferença de universitários que vem de várias partes do mundo. Já em Lisboa, não. Tem gente aqui de toda parte. Tem gente da África, tem gente do Brasil, tem gente de toda a Europa, da Ásia. Então a gente vê essa diversidade aí, bem mais aflorada. Você está no metrô e vê gente aí de todo canto. Lembrei de uma outra coisa, em Coimbra não existe metrô. Lá é só o ônibus. Agora já em Lisboa tem metrô, tem ônibus, tem os comboios urbanos, que servem aquela população que eu falei para vocês, que mora em volta de Lisboa. Em Lisboa também tem o famoso elétrico, que é até a cara da cidade, cartão postal da cidade, que também é um meio de locomoção. Além dele ser turístico e tem muitos turistas que vão, não pelo meio de transporte, mas pelo passeio cultural, ele funciona mesmo e ele te leva a determinadas regiões aí da cidade notadamente abaixa de Lisboa. E gente, nesse momento estou tentando lembrar, mas eu acho que foi isso. Essas foram as minhas impressões pessoais aí das duas cidades. Ah, e falando da população, lembrei disso agora. Lisboa tem uma grande parcela da população idosa, mas a gente vê mais jovens, principalmente na casa dos 20, 30 anos, coisa que às vezes em Coimbra a gente não vê com tanta frequência e com a quantidade que tem em Lisboa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas impressões, tá bom? Se gostaram do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Para assistir mais vídeos sobre o tema Portugal, clica aqui no cards que tem a playlist com curiosidades de Portugal. Não se esqueça de se inscrever para receber tudo em primeira mão. Um grande beijo, fiquem com Deus e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!